O que é o João Paulo? Saiu o Heitor, foi mais rápido Recebe, tentou o drible e perdeu Recuperação, vem o Lucas, bateu para o gol Gol Do Corinthians Lucas Martins Na jogada individual, roubara de bola Colocou na frente e aí, só deslocou o goleiro Autorizado, Ian, pisou na bola Gugu Flores tenta o drible, bola tocada na ponta O chute para o gol 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 Do Corinthians Davies, que categoria, que golaço Colução de novo aqui na ponta Cabe cruzamento, lançamento Lindo lance do Arturo Golaço Gol Gol Do Joaçaba Arthur Que trabalho Lançamento Vem, ele fez um giro espetacular Para cima da marcação E aí, nessa hora do goleiro Manda a bola profunda no gol O Joaçaba empata Agora, Joaçaba, dois Corinthians Também, dois Paulinho Ah Olha E a roubara de bola aconteceu Pesquero, chute Para o gol, Lucas Salvo O Corinthians De tomar o terceiro gol Para você de novo No replay Roubara aconteceu Pancara Vamos ver o ataque Bola sobrando na ponta Belo drible Bota o cara Atrás Tatinho Pesquero Bateu Para o gol Na trave Explode Na trave A pancara Do Tatinho De primeira Davis Cavadinha Lançamento Na esquerda Chute Para o gol Gol Do Corinthians Bazinho Paulinho Já vinha falando É o Corinthians Natal Da fugida Lançamento Para você de novo No replay O pé direito Ainda ele Ajeitou Atrás Ronei O chute Gol Do Joaçaba Heitor Camisa 30 Empata o jogo O Léo Souza Entrou como Goleiro Linha Acelerou A jogada Para você De novo No replay O Léo